Olha aqui pessoal, colhendo os primeiros frutos do plantio do Cosmo Olha a mirinzinha aí, coletando pólen As patinhas já estão cheias Tem mais alguma aqui para flor Os botões saindo aqui Aqui já outra com flor Show de bola E aqui está a mucuna preta Estou na expectativa da floração dela Já vi que está começando a aparecer uns brotos aqui Para a flor Mas estou na expectativa aí Mas esse Cosmo Segundo Francisco, ele acredita que é uma mistura Porque ele tinha três variedades de Cosmo na casa dele Ele me deu algumas sementes Mas esse aí é belíssimo, não é não pessoal? Fala pessoal do Youtube Janssen Brito do canal Janssen Brito e as abelhas Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar como uma divisão por módulo Pode ser tão simples E como é importante a gente padronizar nossas caixas Beleza? Então se você não está assistindo o canal Se inscreve, se gostar deixa aquele joinha Se não gostar deixa o dislike Compartilhe o vídeo com teus colegas Faz o canal crescer Ele está crescendo a cada dia Graças a vocês Beleza galera? Queria antes de tudo pedir para o pessoal dar uma força aí Continuar assistindo o canal do Dino Labão Dino Labão Acho que foi um dos primeiros canais que eu comecei a seguir Dino sofrer um acidente Na mão E está impossibilitado de gravar vídeos Como ele sabe fazer Manejando, fazendo divisões Então peço para o pessoal dar uma forcinha aí Ao canal do Dino Labão Beleza? Simbora Pessoal, nem sempre a gente quando adquire um enxame de Urussu Nordestina Ou de Mandassai Ou de Tilba do Maranhão Ou qualquer outra melipona Nem sempre ela vem em uma caixa padronizada Qual a importância de fazer uma caixa padronizada? Aqui eu observei o seguinte As divisões por módulo Elas são muito eficazes Eu acredito que hoje seja a forma mais vantajosa de fazer divisão Aí você vai dizer Ah Jans, mas tu faz divisão por mini colônia também Tu está começando a testar o roubo de divisão de Tazinho Mas é exatamente isso A gente precisa ter o conhecimento de várias técnicas de divisões Porque cada divisão vai ser de acordo com a situação Eu não posso, por exemplo, como eu já falei em outros vídeos Dividir um enxame por módulo Se a caixa ímpar não tem as divisórias Eu não posso, por exemplo, fazer uma divisão convencional Tirando os discos de cria Se as crias nascentes estiverem embaixo E as crias novas estiverem em cima Como é que eu vou fazer isso? Eu vou remover, vou mexer Nesses discos de cria que estão cheios de pólen fermentado Não vou, né? Então, cada divisão segue um padrão De condição mínima para determinado tipo de divisão Só que antes acontece o seguinte Você está com uma caixa Que você comprou, que você adquiriu, que você ganhou de presente E você quer fazer uma divisão Só que você percebeu que essa caixa está fora do padrão Aí é complicado Você vai ter que começar a montar Ou padronizar as suas caixas Baseado no que você está pretendendo em seu meliponário Então, por exemplo Divisão por módulo Para mim aqui é a coisa mais fácil do mundo Você acha que fazer uma minicolinha é fácil? O trabalho que dá, meu amigo, não é brincadeira, não Já a divisão por módulo Quando está as guias embaixo Nascentes A rainha está fazendo postura em cima É uma mão com açúcar É só fazer a troca dos módulos E a divisão está terminada É o que eu vou mostrar para vocês hoje Eu estou com um enxame de urso nordestino aqui Que ela está pronta para a divisão Prontíssima Logicamente, essa caixa Ela tem um padrão 25x25 E eu confeccionei uma caixa Com o mesmo padrão Para que quando eu faço a troca dos módulos Não fique brechas Não fique um maior do que o outro Então, a ideia é exatamente essa Então, eu estou aqui com a caixa ímpar Que eu fabriquei Baseado na caixa que eu vou dividir Certo? Está aqui Caixa ímpar 25x25 Medidas externas A espessura da madeira tem em média 2,6 2,7 E o principal O sobreninho Tem aquela divisória O sobreninho está no esquema Para fazer a divisão Então, a gente tem aqui A tampa Vou remover A gente tem aqui o sobreninho E o sobreninho, pessoal Além dele estar Com a divisória clássica em PS Que é o poliestileno Eu já boto o acetato E eu já dei a dica para vocês Colocar ele preso com a fita crepe Por exemplo Porque evita que ele caia Geralmente, quando a gente está fazendo a divisão Na hora de fechar ou coisa parecida A praga do acetato voa Dá um vento e ele desaparece Então, eu prendo ele com a fita Fita crepe E aí, ele não tem como cair Ele já fica pronto Porque quando eu colocar a tampa aqui Já era Então, o sobreninho já no esquema E o ninho Está aqui Pronto Certo? No processo de divisão por módulo Não tem o que fazer Eu vou retirar O ninho Da caixa mãe E colocar esse ninho aqui vazio Certo? Aí você vai dizer A rainha vai estar onde? A rainha está em cima Então, o que vai acontecer? Esse ninho vazio Vai receber O sobreninho Onde está a rainha Logo Esse enxame não vai ficar No lugar Onde estava a matriz Já era assim O que vai acontecer com a caixa matriz? Ela vai ceder A parte de baixo O ninho Onde estão as crias nascentes E uma boa quantidade de alimento E eu vou tirar de lá A rainha Com os discos de cria Ainda recentes Vou colocar aqui E vou levar essa caixa Para outro lugar Quem é que vai ficar lá? O ninho Que já existia E a parte do sobreninho Vazia Que é essa aqui Beleza? Então Divisão por modo clássico Aí Sem muito mistério Então peço a você Que se você gostar do conteúdo Deixe o joinha Se não gostar Deixe o dislike Se inscreva no canal E Sim Bora para o vídeo Se inscreva no canal Olha aí galera Que espetáculo Crias muito nascentes Aí embaixo E agora Eu vou só colocar O sobreninho Beleza? E agora Divisão feita pessoal Olha aqui E agora Eu vou colocar A rainha Com a outra caixa em outro lugar Aqui tem bastante alimento Crias bem nascentes Nessa aqui ficou a matriz O ninho vazio Mas aqui está o sobrenimo com a rainha E alimento também Tranquilo galera Divisão sem muito mistério Como deve ser Divisão por modo clássico Simplesmente trocando as caixas Então sempre eu peço a pergunta Jean se tu levou a rainha para onde? Essa aqui onde está a rainha Vai para outro lugar Aqui vai ficar a caixa que está com o ninho completo E o sobrenimo vazio Essa aqui com a rainha vai para outro lugar Ninho vazio Sobrenimo pleno Beleza galera Então é isso aí galera Divisão realizada com sucesso Hoje está quente Eu aproveitei para fazer essa divisão também Eu era mais quente aqui Facilita Tem muita campeira fora E basicamente é isso A meliponicultura Ela é de domínio público Cabe a você escolher As melhores técnicas para utilizar Ninguém é dono da atividade Ninguém pode se apropriar Da atividade da meliponicultura Às vezes Certificando que só o que ele faz É o certo Muita gente boa está aí na atividade Muita gente boa Cabe você escolher Os canais que ensinam Beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo